Na sessão desta segunda-feira da Câmara Municipal de Santa Rita do Araguaia, alguns projetos foram apresentados e aprovados. No que tange a matérias do Legislativo, o vereador Jonas de Souza intensifica cobranças para melhorias das ruas da cidade. Hoje eu entrei com duas indicações. Na verdade, é sobre a questão de ruas específicas, que é sobre a questão da rua Manuel Martins Paniago, que é um problema sério, tem vários buracos lá, e tem um acúmulo de água que chega a empossar ali naquela rua e gera até um lodo. Eu já presenciei criança caindo ali de bicicleta, até por causa daquele lodo. E é necessário que o secretário faça um trabalho ali para que isso possa amenizar o sofrimento daqueles moradores. E também da Rua 11, é outro problema sério que vem se arrastando há muito tempo. Está até inferindo, está ferindo a nossa Constituição, que é o direito de ir e vir das pessoas. As pessoas não conseguem transitar e nem passar pelaquela rua. Eu tenho pedido várias vezes para o nosso secretário, mas resolvi estar até novamente, mais uma vez, registrando isso em documento, para que a comunidade possa ver que a gente está cobrando e pedindo para que os serviços cheguem e cheguem com eficiência para os moradores. A comunidade tem sofrido e tem padecido sobre essas questões. Estou mencionando essas duas ruas, mas isso é inúmeras ruas do município que estão esburacadas, até essas ruas pavimentadas, principalmente. As ruas não pavimentadas, houve alguns reparos, mas nós temos aqui que ser, de certa forma, imparcial. É comentar sobre as questões e as demandas que requer direito do cidadão santa-ritense e que é de responsabilidade do Poder Executivo estar executando esses trabalhos e esses serviços para que a comunidade não padeça. Também, Sérgio, fiz um pedido, hoje aqui na casa, mencionando sobre a questão de um veículo para o rapaz da Vigilância Sanitária, que é o Tales. Até então, ele encontra dificuldade para se locomover aqui no município. O município é pequeno, mas, de certa forma, a quantidade de demandas às quais requer o serviço dele não está sendo suficiente para que ele possa prestar esse trabalho sem o veículo. Então, é necessário que a Secretaria de Saúde vê junto com o Poder Executivo que eles possam chegar em um consenso para ajudar esse rapaz a fazer um trabalho com mais eficiência, porque ele vem padecendo sobre essas questões. Eu mesmo já procurei ele sobre algumas demandas, sobre a questão da Vigilância Sanitária, e não conseguimos ainda êxito sobre essas questões. E eu tenho certeza que não vai ter desculpa se, de fato, ele tiver o veículo para poder locomover sobre essas questões. Obrigado.